Eu tenho uma sequência e aí você fala o que você acha. Vou pedir para vocês serem objetivos. Eu queria só confirmar se essa área é rural, né? Do shopping. Eu acho que é. Se não me engano, nós temos um documento que foi dado para a gente numa reunião lá naquela fazenda roseira. Pode ser? Rural ou não? Não remanescente, salvo eu e isso não fui eu. É, nós temos esse documento. Eu estou fazendo ordem nas coisas, assim que eu encontrar eu trago ele, mas você pode procurar lá. Se não me engano, é exatamente esse local que estava na época sendo discutido, lá na fazenda roseira, não sei como estava lá. Eu estava lá, né? E me deram esse documento. O negócio do parecer do condena se vale ou não vale, nós já trouxemos três vezes aqui, aqueles documentos, e isso não sai na ata e não sai em lugar nenhum. Eu vou mandar de novo, porque eu quero que saia nessa ata. Quais documentos? Aqueles documentos que questionam justamente se o parecer do condena é válido ou não. Se você encaminhou, agora não é a pauta da discussão que nós estamos aqui. Não, mas isso está sendo discutido esse tema. Não, eu estou com a gestão. A gente pode voltar para o pleno, nós estamos vendo com o nosso jurídico. Isso é um ato administrativo. Deve sim a satisfação para o condena, e isso não está acontecendo. Meu nome é ato administrativo. Se eu tiver errado, alguém me corrija. E nós temos vários exemplos, vários, de todos os empreendimentos virem para o condena, quatro meses depois, por exemplo, do parecer da Secretaria. Então, isso não é novidade. Eu estou fazendo um levantamento títico com o pessoal. Depois eu trago. Obrigada. Obrigada pela ordem de inscrição. Tiago. Eu só queria fazer um encaminhamento, presidente, de nesses casos em que se...